As situações da nossa vida que tenta nos fazer parar. As situações das nossas vidas que ela é tão difícil que você não sabe pra onde olhar. Você não sabe pra onde caminhar. Não sabe que direção tomar. Não sabe que rumo seguir. A palavra de Deus é tão clara quando ela diz eleva os meus olhos pros montes. De onde me virou socorro? Ei, o teu socorro não vai vir do João. O teu socorro não vai vir de Maria. O teu socorro não vem do Pedro. O teu socorro só vai vir do Senhor dos Exércitos. Aí você se questiona e diz, como que eu vou fazer pra sair dessa situação? Deus pode te tirar daí. É só você levar os teus olhos pros montes. É só você colocar os teus olhos no Senhor. Eu quero que você creia que o dia de hoje é um dia novo que o Senhor fez pra você. Eleva os teus olhos pro Senhor. Porque muitas das vezes a gente coloca a nossa confiança no homem. Coloca a nossa confiança no amigo. Coloca a nossa confiança no encarregado da empresa. Coloca a nossa confiança na esposa, no marido, no filho. E deixamos de colocar os nossos olhos no Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Eu quero que você creia. Se você não tá conseguindo sair dessa situação, é porque você ainda não crê que o teu socorro só vem do Senhor. Chegou o momento agora de você olhar pros montes. Chegou o momento de você levar os seus olhos aos céus e dizer, Senhor, até agora, tentei sozinho. A partir de agora, tô colocando minha confiança em ti. Tô colocando meus olhos no Senhor. Aí você vai ver o teu socorro vindo dele. Eu quero orar por você, Senhor. Essa pessoa não sabe o que fazer. Que rumo seguir. Que direção tomar. Em nome de Jesus agora. Que ela possa, a partir dessa palavra, a partir desta oração, elevar os olhos dela no Senhor. E saber que o socorro dela só pode vir do Senhor. Entra, Senhor, na vida dessa pessoa. Vai conduzindo ela no melhor caminho, na melhor direção. Vai dando sabedoria dela de como agir diante dessa prova que se levantou. E ela não tá nem sabendo como agir. Em nome de Jesus agora. Seja o socorro na vida dessa pessoa agora. Que ela possa entender. Não vier do Senhor, não vem de ninguém, o meu socorro. Que ela possa colocar o foco dela em ti agora. Que ela possa colocar os olhos dela agora. Eita, Deus! No Senhor! E ela vai ver os caminhos dela se abrindo. A luz no fim do túnel. Ela vai enxergar e vai dizer, opa, tem uma solução. É, opa, há esperança. Opa, tem jeito pra minha situação ainda. Em nome de Jesus. Entra nesta vida agora. Se o Senhor trouxe aqui. O Senhor te trouxe pra te abençoar. Receba a tua bênção e a tua vitória. Em nome de Jesus. Vai nos comentários. Diga seu nome. Sua cidade. Diga, Deus falou comigo. Dê o seu like. E se inscreva aqui no canal da Live da Fé. Deus abençoe sua vida.